Na progressão, ele abre até o Wallace, vai procurar a linha de fundo, a bola se perde É pênalti, é pênalti, aponta o árbitro, estava assinalando o bandeirinha O árbitro acabou apontando o pênalti, a torcida vai ao delírio O Cacau vai ter que transferir para o Altino a faixa de capitão da equipe Lá vai o 7 de setembro para fazer a batida É o Valmir para fazer a batida, bateu no canto, gol Do 7 Enquanto o Eder caiu para um canto, a bola foi para o outro E a galera do 7 foi para comemorar com a sua torcida A abertura do marcador 7 de setembro, 1 Na vira Iense Zero vai ter mudança É o Bruno, número 9, marcando o gol do 7 de setembro É o Bruno, número 9, marcando o gol do 7 de setembro É o Bruno, número 9, marcando o gol do 7 de setembro